Gravação. Beleza. Todo mundo acordado aí ainda? Boa noite, pessoal. Hoje, então, eu vou falar para vocês um pouco dessa técnica chamada WesternBlog. Meu nome é Gabriele, eu trabalho na Nova Analítica como assessora científica e aqui está nas nossas redes sociais, caso você queira nos seguir. Hoje, na aula, a gente vai abordar sete temas. Vou falar uma breve introdução sobre o WesternBlog. Etapas, como a gente faz essa técnica passo a passo. A gente vai falar sobre preparo da amostra, gel de eletroforese, transferência do gel de eletroforese para proteína, imunodetecção e, no final, solução de problemas. Porque, muitas vezes, a gente faz o passo a passo e a gente encontra defeitos no nosso resultado. Então, a gente vai falar, mais ou menos, o que pode ter acontecido para tudo, né? Nesse caso. Então, o WesternBlog é uma técnica que também é conhecida como imunoblot. Ela é definida, então, a sua definição, o seu objetivo é separar e identificar as proteínas específicas em uma amostra. O blot refere-se, então, à transferência de amostras biológicas de um gel para uma membrana e a sua subsequente detecção. O passo a passo da técnica, eu vou explicar bem durante a aula, tá? Mas ela funciona, resumidamente, a gente consegue separar as proteínas por peso molecular através de eletroforese. A gente transfere essas proteínas para uma membrana de nitrocelulose, uma PVDF. E, por seguinte, a gente consegue detectar essa proteína alvo através de um anticorpo específico. A gente, então, consegue visualizar aqui nessa imagem do lado. Aqui, a gente tem, então, um resultado, né? Dessa técnica chamada WesternBlog, a gente tem essa imagem. Aqui do lado, esses números aqui, a gente fala que é um padrão de peso molecular. Então, porque a técnica separa as proteínas por peso molecular. Então, aqui é como se fosse um padrão. Aqui, então, as nossas amostras, são oito amostras diferentes. E o alvo da nossa objetiva, aqui, o nosso alvo, é marcar a proteína LC3B1 e LC3B2. Aqui, no caso, eu estou usando dois anticorpos. Eu posso usar um só ou como eu posso usar dois? Ou mais, né? Na verdade. Então, resumidamente, como que acontece o princípio dessa técnica, né? Como que eu consigo detectar essa proteína alvo? Então, aqui está a nossa membrana, né? Que ela foi transferida do gel para essa membrana. Então, a proteína, ela fica, então, contida nessa membrana. A gente utiliza um anticorpo primário específico para essa membrana que eu quero detectar. A gente vai utilizar um anticorpo secundário. Que vai ter, então, aqui, no caso, é uma enzima. Que ela vai emitir um sinal que a gente vai conseguir visualizar essa proteína. Então, aqui é uma enzima. A gente vai dar o substrato para essa enzima. E a gente vai ter um sinal luminoso, então. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Mas o princípio é isso. Resumidamente, é isso. Então, quando que eu devo usar essa técnica do Stenblot? Então, a proteína, exemplo, eu quero saber se na minha amostra que eu extraí do cérebro do camundongo tem a proteína 1. Então, aqui, eu vou saber se na nossa amostra vai ter essa proteína ou não. Eu trouxe aqui um exemplo de um Stenblot que a gente consegue detectar, sei lá, que foram quatro proteínas ao mesmo tempo. Eu tenho grupos tratados e não tratados. Eu tenho pacientes com coronavírus tratados e não. Eles vão modificar, por exemplo, aqui, tá, gente? Eles vão modificar a expressão da proteína LCB3, LC3B. Então, a gente consegue ver isso através dessa técnica também. Aqui é só um exemplo. E também a gente consegue ver a expressão proteica em diferentes células e tecidos. Porque esse é o exemplo que eu trouxe no primeiro slide. Onde a gente tem diferentes tipos de amostras. Em cada número é um poço. Vocês vão mais pra frente. Cada número é uma amostra diferente. A gente pode usar tanto células quanto tecidos. Eu também posso usar a técnica do Stenblot para detectar, então, se a minha amostra está contaminada. Para avaliar a pureza dela, por exemplo, se está contaminada por vírus ou bactéria. E a Habitam, ela vem utilizando bastante a técnica do Stenblot para validar os seus anticorpos. Então, quando os anticorpos têm essa etiqueta aqui, essa imagem, escrito validado no CAUTE, é que esses anticorpos, eles foram testados em linhagens que foram deletadas a proteína álbum. Então, aqui eu tenho o exemplo. A minha amostra normal, minha linhagem de célula normal. E aqui essa minha linhagem de célula foi deletada na proteína álbum. E aí, eu vou usar um anticorpo para a minha proteína álbum. Então, na minha amostra selvagem, ela vai detectar a minha proteína álbum. Agora, já na linhagem de célula, eu deletei aquela minha proteína, ele não vai conseguir detectar. Eu deletei. Então, a gente consegue validar esse anticorpo como específico para a minha proteína álbum. Então, aqui em verde, para a minha proteína, por exemplo, aqui, a KT1. Aqui na minha célula selvagem, ela está expressando a KT1. Quando eu faço o lençamento dela, quando eu deleto a KT1, ela não consegue detectar. E aqui, em vermelho, a gente usa uma proteína como controle endógeno, para ter referência se todas as proteínas da minha amostra foram passadas igualmente. E a gente vê aqui que, nas duas linhagens, ela está expressando essa proteína beta-actina, por exemplo. E aqui, a gente só juntou as duas imagens aqui, que é o merge, né? Comprovando, então, que realmente aqui a célula foi silenciada para a minha proteína KT1, mas que ela está expressando as outras proteínas. Então, realmente, a deleição foi específica para o meu álbum e o meu anticorpo, ele é específico para o meu álbum. Quais vantagens de usar, então, o Astenblot? É uma técnica sensível e específica. A gente consegue fazer vários ensaios, então, a reprodutibilidade científica aqui, ela ganha valor. A gente consegue fazer múltiplas réplicas do ensaio. A gente utiliza as membranas, né? Que eu vou falar um pouco mais adiante, mostrar. Elas são de fácil manuseio. A gente consegue estocar, guardar essas membranas por longo tempo. E uma grande vantagem também, que a gente consegue reutilizar essas membranas e retirar a marcação que a gente fez inicialmente. Então, aqui eu tenho a minha proteína, exemplo, proteína 1, marcada. Aí eu faço o que a gente chama, chamado de um protocolo chamado stripping. A gente tira a marcação dessa proteína 1, a gente tira aquela, o anticorpo primário ligado ali na minha proteína específica. 1. E aí eu consigo usar um outro anticorpo diferente, que é o anticorpo anti-proteína 2. E a gente consegue, então, visualizar a proteína 2. E a proteína 1 que a gente tinha marcado na própria membrana antes, ela foi lavada. Aqui no anticorpo foi desligado e não tem mais essa detecção. Então, a gente consegue reutilizar a mesma membrana com a mesma amostra que foi corrida no gel aqui para anticorpos diferentes e momentos diferentes também. Caso a sua amostra seja pouca ou tenha pouca quantidade e seja bem difícil conseguir aquele tipo de amostra. E qual é o valor científico, então, do Westenblot? Eu olhei ontem aqui no PubMed. A gente tem esse site, para quem não conhece, ele é um banco de dados de várias publicações que a gente segue e tem como referência também na área acadêmica. E eu coloquei a técnica de Westenblot aqui e a gente viu que tem hoje, né, em torno de 3 mil, 333 mil publicações com essa técnica. E a primeira publicação com essa técnica foi em 1981. E a gente vê, então, a grande relevância e importância que ela foi ganhando durante os anos. E só no ano passado foi publicado 18 mil artigos, né, mais de 18 mil artigos utilizando essa técnica. Então, como que essa técnica acontece? Quais são as etapas do Westenblot? Então, eu dividi aqui alguns passos. Primeiro, a gente vai preparar a amostra. Depois, a gente vai correr essa amostra em um gel de eletroflorese. Depois, a gente vai transferir as proteínas que foram corridas nesse gel para uma membrana. A gente vai fazer a transferência da proteína. Depois, a gente vai fazer a imunodetecção da nossa proteína-alvo de interesse. E, por fim, a gente vai ter o nosso resultado. Se deu tudo certo, o resultado ficou legal e perfeito, como as imagens que eu mandei, que eu mostrei até agora. Mas, caso aconteça algum problema, a gente vai ver alguns tipos de problemas que podem vir a acontecer aqui. E quais são os fatores que podem ter levado a esses problemas. Então, vamos lá sobre o preparo da amostra. Então, a gente vai ter uma amostra. Seja ela uma célula, uma cultura de célula, ou a gente também pode ter um tecido, né? Animal, de qualquer espécie que o pesquisador tenha interesse. Então, a ideia é a gente fazer a lise desse tecido ou célula da nossa amostra. A gente vai, então, utilizar um tampão de lise específico e, realmente, tentar quebrar todas as estruturas da célula como um touro. Então, a gente vai lisar mecanicamente e quimicamente com o tampão para conseguir extrair todas as proteínas que tem no citosol, no núcleo, de toda a célula. Então, se a gente tem, exemplo, uma célula em cultura, seja ela uma célula aderente, a gente cultiva essas células numa placa. Essa placa, a célula está aderida, a gente tem um meio de cultura. Para a gente fazer a extração, então, dessas células, a gente vai, então, pôr essas placas em cima de gelo para ficar resfriado e manter a temperatura amena. A gente vai retirar o meio de cultura. Vamos lavar essas células com um PBS gelado, que é um tampão de lavagem gelado. E, depois, a gente vai adicionar, então, o nosso tampão de lise, que ele é importante ter um coquetel de inibidores de proteases e fosfatases. Porque, quando a gente lisa essas células, junto com elas também estão sendo ali secretadas e toda célula contém muitas enzimas e proteases que vão... Quando a gente lisa, tem um sinal que alguma coisa ruim está acontecendo. Então, essas proteases tendem a clivar as proteínas como um todo. E ela pode, então, clivar a nossa proteína alvo de interesse. Então, é sempre importante a gente utilizar o nosso inibidor de proteases e fosfatases. Depois disso, a gente faz... Recolhe, né, todo esse tampão de lise com todo o conteúdo da célula lisado. E a gente vai agitar, então, a 30 minutos a 4 graus Celsius. Sempre é importante estar resfriado, porque a gente diminui também a temperatura dessas enzimas, das proteases. Depois, a gente vai sempre folgar e refolher esse abenadante. Então, no abenadante vai estar as proteínas da nossa amostra. Isso se repete quando a gente tem um tecido. Então, o protocolo é parecido. A gente vai ter um tecido, a gente vai ter que, então, lisar esse tecido. Resfriado, né, a gente coloca sobre o nitrogênio líquido. A gente utiliza o tampão de lise para ajudar nessa quebra das proteínas. E soltar essas proteínas, né, da célula. Agitar e recolher o seu abenadante. Bom, e qual tampão de lise eu devo usar na minha célula? Então, é muito importante, antes da gente começar um experimento, a gente ter a ciência de onde a nossa célula está localizada. Porque, dependendo de onde ela está localizada, é indicado um tipo de tampão. Então, os tampões de lise, eles diferem a sua capacidade de solubilizar essas proteínas, então. Os tampões que contêm SDS, que é o dodecil sulfato de sódio, eles são detergentes mais fortes. São detergentes iônicos. Eles são considerados mais severos. Eles conseguem extrair melhor essas proteínas. E tampões que contêm, então, SDS, o mais comum que a gente usa na literatura é o RIPA. Mas tem outros também, então, em diversos tipos de tampões aqui que a gente trouxe, uns contendo SDS, outros não. E aqui, aonde está indicado, né, os tampões, para onde está localizada a nossa proteína. Então, se a minha proteína, por exemplo, está localizada em toda a célula, está expressa em toda a célula, a gente pode usar um tampão mais leve, o NP40. Agora, se ela está ligada na membrana, a gente utiliza um tampão com SDS, por exemplo, que ele vai conseguir solubilizar melhor essas proteínas. Então, essa etapa, e a etapa anterior, é uma etapa muito importante, porque vai garantir que a gente consiga extrair de uma forma eficiente as proteínas da nossa amostra. Então, depois que a gente extraiu as proteínas da nossa amostra, a gente precisa quantificar essas proteínas. Por quê? Quando a gente for aplicar essas proteínas no gel, a gente precisa garantir que cada poço, ela possui a mesma quantidade de proteína. A gente tem alguns reagentes que fazem essa quantificação de proteína, Bradford, Lori, BCAA e Nanodrop também, e a gente utiliza uma curva de albumina como padrão, por exemplo. Então, se a gente tem um lisado celular, a gente usa em torno de 20 a 30 microgramas de proteína por cada leme. Se você tem um homenajado de tecido, a gente utiliza de 10 a 100 nanogramas. Isso vai depender do seu protocolo, do foco do seu estudo, e também é indicado fazer uma curva, né? Para ver qual é a quantidade indicada para o seu anticorpo e tudo isso mais para frente. Então, a ideia é a gente pegar as células, pegar as células, extrair a proteína e quantificar, porque a gente vai aplicar nos pocinhos do nosso gel. Bom, algumas proteínas, na verdade, algumas proteínas, elas estão normalmente na sua estrutura quartenária e terciária. E os anticorpos, na sua maioria, elas reconhecem pequena porção que elas podem estar, por um exemplo, dentro dessas estruturas terciárias e quartenárias. Então, é importante a gente fazer a desnaturação dessa proteína, para que ela fique em uma estrutura mais linear, para que daí o nosso anticorpo consiga detectar de melhor forma a sequência, o epítopo da nossa proteína. A desnaturação a gente pode fazer por aquecimento, né? Que é a forma mais clássica, e que a gente utiliza, por exemplo, 95 graus por 5 minutos, e a gente também pode usar 70 graus por 10 minutos, quando a nossa proteína tem muita porção transmembrana. Juntamente com esse aquecimento, a gente utiliza um tampão de carregamento. Esse tampão, ele vai conter SDS. O SDS, então, é aquele detergente iônico, que ele vai ajudar a nossa proteína, ele vai fazer com que a carga da proteína como um todo fique toda negativa, anule a carga da nossa proteína. E vai ajudar que, depois, quando a gente for falar do gel de eletroflorese, essa proteína tendo a carga anulada, ela vai conseguir migrar somente pelo seu peso molecular. A gente também tem o beta-mercapto, que ele quebra as ligações de sulfeto. A gente também tem o glicerol, que ele é importante nesse tampão, que ele vai dar um certo peso para a sua amostra não sair boiando quando você aplica no seu gel. Porque quando a gente aplica a amostra no nosso gel, ele está submerso com o tampão. Vou mostrar o sisteminha daqui a pouco. Então, é importante ter o glicerol também. E bromoflinal blue é um corante azul que a gente vai conseguir enxergar, então, onde a gente está aplicando e se está sendo aplicado realmente no gel a nossa amostra. Então, só um resumo dessa primeira etapa, a gente vai ter, então, a extração da nossa amostra, a quantificação da nossa amostra, que a gente precisa quantificar e garantir, né, que vai ter a mesma quantidade por cada porcinto. A gente vai separar ali a mesma quantidade de proteína para cada amostra que a gente tiver. Vai fazer a desmaturação. Em seguida, a gente vai aplicar essa amostra no gel. Aqui é só um esquema que a gente está aplicando aqui. Mas, na verdade, esse gel está submerso numa cuba, né? Ele tem um tampão todo aqui ao redor, está submerso. Por isso que é importante a gente ter o glicerol. Porque quando a gente vai aplicar a nossa amostra aqui, se a gente não tiver o glicerol, esse líquido vai acabar boiando por todo o tampão. E aqui, agora, vamos falar sobre o nosso gel de letra floresta. Então, qual que é o princípio, né? Qual que é a ideia de a gente usar o gel? Então, ele separa as proteínas individuais, uma das outras, através de um campo elétrico, de acordo com a sua mobilidade eletroflorética. Então, como eu disse, a gente utiliza o SDS porque, em uma razão de massa, ele anula a carga intrínseca da proteína. Então, ela é capaz, então, de se mover apenas pelo seu peso molecular. As proteínas, então, vão se mover do polo negativo para o positivo e elas são separadas, então, através desse gel de eletrofloresta. Aqui é só um esquema da aplicação e a gente ligando, então, a curva e a gente correndo as amostras sendo separadas aqui. E qual a importância desse gel? O gel, ele é composto por aquilamida, NN-metil-bisaquilamida, que são dois componentes que são importantes para formar como se fosse uma malha no nosso gel, que está sinalizado aqui do lado, e o porcifato de amônio e o T-médio são catalisadores. Eles vão fazer com que nosso gel, ele polimerize em temperatura ambiente mais rápido. Então, é como se esse gel fosse uma gelatina, entre aspas, mas ela é um pouco mais rígida. Então, a aquilamida, a porcentagem de aquilamida no nosso gel vai ser importante porque ela vai fazer com que a malha seja mais aberta ou mais fechada. Se a gente usar uma porcentagem de aquilamida mais baixa, a gente vai favorecer a corrida de proteínas de alto peso molecular. Já, se a gente faz um gel de aquilamida com uma concentração de aquilamida mais alta, a gente vai favorecer a separação das proteínas de baixo peso molecular. Por quê? Quando elas estão aqui mais grudadinhas, mais concentradas, né? Então, as proteínas maiores têm dificuldade, então, de correr e as menorzinhas, elas conseguem passar por toda essa malha mais facilmente. Então, a gente consegue separar melhor as proteínas de baixo peso molecular. Aqui, então, a gente tem um quadro indicando, então, a gente tem que saber qual é o peso molecular da nossa amostra, da nossa proteína de interesse, que é muito importante a gente conhecer muito bem a nossa proteína, e qual é a porcentagem da aquilamida ideal para a gente separar e detectar melhor a nossa proteína de interesse. Então, mais uma vez, resumindo, então, todas as etapas, a gente vai fazer a extração, nossa amostra, a gente vai quantificar a proteína, vamos aplicar no gel. Como que eu falei que o gel, ele é submerso? Na verdade, o gel, aqui, ele está dentro desse sisteminha, e esse sisteminha, na verdade, ele está submerso nessa câmera eletroflorética, e todo aqui ao redor, a gente tem um tampão de corrida. Na verdade, esse pentezinho aqui, não está tão perfeito essa imagem, esse pentezinho a gente retira, que é onde vai estar os nossos pocinhos, onde a gente vai ficar esse buraquinho aqui, e a gente vai aplicar, então, nossa amostra aqui, e depois vai fechar e fazer a corrida eletroflorética. E aí, nossa amostra, ela vai ser, vai correr do polo negativo por positivo, e aqui vão ser separadas, então, nossas proteínas. Só lembrando, então, que aqui embaixo vão estar as proteínas de baixo peso molecular, e aqui em cima, as proteínas de alto peso molecular. Ok, então a gente correu o nosso gel, a gente fez a corrida na eletroflorética, e a ideia, então, por que que a gente precisa passar esse gel por uma membrana? Então, eu poderia usar o gel, né, mas o problema é que o gel, ele, é como você falou, parece uma gelatina, e ele é muito mole, então é muito fácil de quebrar, ou de dar um dano ali no gel, né, então, o ideal seria passar por uma estrutura mais rígida. E aqui, no gel, os anticorpos que a gente precisa utilizar para detectar nossa proteína de interesse, ele tem dificuldade de permeabilizar nesse gel e fazer uma detecção melhor, mais efetiva. Então, a gente passa essas proteínas que estão separadas aqui nesse gel para uma membrana, essa membrana, ela pode ser de material chamado nitrocelulose ou PVDF. Se ela for de PVDF, a gente precisa ativar ela com o metanol 1. Bom, aí depois dessa, eu vou explicar um pouco melhor sobre como acontece essa transferência, mas a ideia é que quando você transfere para a membrana, ela simplesmente vai ficar exatamente uma réplica do que estava no gel. Então, ela vai passar daqui para cá, daqui para cá, estar exatamente igual e estava no gel. A gente tem então um corante depois que a gente fez essa transferência, para a gente investigar se realmente essa transferência foi efetiva para a membrana. Esse corante, um deles, a gente tem vários, chama Fonsor, e a gente consegue detectar então que houve a transferência, mas isso aqui não é prante corpo nem nada, é simplesmente um corante que depois que a gente lava, ele acaba saindo e a gente continua o processo de detecção da proteína alvo por imunodetecção de anticorpos. Então, como é que a gente faz essa transferência? A gente vai transferir por uma cuba similar à cuba de eletroflorese, do gelo de eletroflorese que a gente fez. O que vai diferir aqui é o tampão que a gente vai usar, esse tampão a gente diz que é um tampão de transferência e é similar ao que a gente faz ali no gel. Então, a proteína vai migrar do polo negativo para o positivo. Então, ela vai passar do gel, a ideia aqui é a gente fazer um sanduíche, a gente tem um cassetezinho que a gente chama, a gente vai colocar uma esponja, esse aqui é um sistema úmido, que todo o nosso sistema está submerso nesse tampão de transferência, que ele está aqui dentro, é um sistema úmido. Então, a gente tem que garantir que todo o sistema esteja úmido o tempo todo. Então, aqui a gente vai ter um cassetezinho, a gente vai ter uma esponja, a gente coloca alguns papel filtro, aí em seguida a gente coloca o nosso gel e logo em seguida a gente coloca a nossa membrana, que então a proteína vai passar do gel para a membrana. E subsequente, papel filtro e esponja, que consegue então manter esse sistema todo úmido e a gente aplica uma corrente então e a nossa proteína vai migrar do negativo para o positivo. É importante aqui quando a gente vai fazendo esse sanduichinho, a gente sempre evite que acumule bolhas, porque se acumular alguma bolha no meio do gel para a membrana, a proteína não vai conseguir migrar e vai ficar uma falha lá. A gente tem alguns tipos de transferência, a gente tem esse que eu acabei de explicar que é o úmido, a gente tem esse semiúmido aqui, que a diferença do semiúmido é que ele não está todo submerso, o nosso sistema não está todo submerso, a gente simplesmente umedece o papel de a membrana e ele qual que são os pós e os contras, né? O semiúmido a gente só umedece, a gente gasta então menos quantidade de tampão de transferência e ele é mais rápido. Mas o ponto é que a membrana pode secar e se ela secar então pode haver problemas na transferência. E o úmido ele é indicado então com proteínas maiores e difícil de transferir e o contra dele é que exige um maior tempo de transferência. Aqui a gente fala em torno de uma hora e meia de uma proteína não tão grande tem proteínas maiores que tem que levar a noite inteira e aqui o semiúmido a gente leva em torno de meia hora. Bom, ok. Então eu passei o nosso gel nossa proteína do gel para a membrana e eu vou tentar agora detectar o meu anticorpo o meu proteína alvo através do anticorpo. Mas por que que a gente utiliza então anticorpo, né? Existem alguns corantes na literatura que como por exemplo chamam comace aqui ele no gel lá antes de a gente transferir quando a gente faz a corrida no gel a gente cora aquele gel com esse corante que chama comace por exemplo. ele vai conseguir corar todos os tipos de proteína na nossa amostra mas essa é a diferença a gente quer uma proteína em específico a nossa proteína alvo então a gente utiliza anticorpo porque a gente vai conseguir detectar a nossa proteína de interesse aqui no caso SDS3 então é importante a gente utilizar os anticorpos porque ele dá uma marcação específica na nossa proteína de interesse e como que eu seleciono qual o melhor tipo de anticorpo para a gente detectar então a gente falando comercialmente a gente tem o produto a gente vai procurar na internet lá no site da Abitam por exemplo e vai ter vários tipos de anticorpos né e quais são os melhores primeira dica que a gente dá é você se atentar se o anticorpo ele é indicado para a técnica de interesse no caso do Westenblot então todos os produtores de anticorpos tipo a Abitam eles validam e testam os anticorpos né para técnicas diferentes então aqui o anticorpo tem que ser validado e testado para o Westenblot a gente tem duas possibilidades de anticorpos anticorpos monoclonais e anticorpos poliponais seguindo um pouco o que a Carol falou a ideia da produção de anticorpos que a gente tem é produzir em animais é a mesma ideia do que ela mencionou na aula dela de vacina então a gente vai imunizar na verdade a gente não está imunizando a gente está no caso aqui inserindo uma proteína tipo um antígeno né de interesse então aqui a gente tem a proteína 1 por exemplo de humano e eu quero que o meu hospedeiro o meu camundongo comece a produzir anticorpos contra essa proteína 1 então eu vou imunizar então esse hospedeiro com essa proteína alfa ele vai começar a produzir anticorpos contra aquela proteína e a gente consegue depois purificar esses anticorpos de uma forma bem resumida tá quando o hospedeiro ele faz um anticorpo específico para uma única região dessa proteína a gente fala com anticorpo monoclonal se o hospedeiro consegue fazer anticorpos para diferentes regiões dessa proteína diferentes epítetos é um anticorpo policlonal então a gente consegue separar esses dois tipos de anticorpos e na prática como que funciona a gente vai entrar lá na abc eu peguei por exemplo aqui esse anticorpo então é importante a gente saber qual espécie ele foi produzido então ele foi produzido em camundongo quais técnicas ele já foi testado então eu tenho que garantir que para o estenblot ele vai funcionar e aqui está indicado para o estenblot e se o meu estudo a minha amostra é de humano eu preciso garantir então nessas espécies reativas que ele vai conseguir detectar então a minha proteína alvo de humano e aqui a gente tem a especificação se ele é monoclonal ou policlonal e aqui a gente tem uma indicativa de mais ou menos a concentração que a gente pode usar desses anticorpos na nossa técnica então aqui eles dão um end uma estimativa um padrão um end não consigo lembrar que é a palavra mas a ideia é a gente fazer uma titulação do nosso anticorpo com as nossas amostras porque a gente precisa saber qual a concentração ideal do anticorpo com a nossa amostra e é muito importante a gente saber aqui qual é o peso molecular da nossa amostra qual é a altura que a gente deve esperar então essa hidrotecção do nosso anticorpo aqui por exemplo é 38 kg altos não é uma proteína tão pesada e como que acontece na prática como que a gente vai fazer essa imunodetecção então eu vou ter a minha membrana lá e a ideia então da membrana é a gente bloquear ela porque se eu eu tenho a membrana que foi transferida todas as proteínas da minha amostra se eu colocar um anticorpo direto nessa proteína essa essa membrana não tem muitas cargas negativas de várias proteínas esses anticorpos eles se ligam muito por afinidade também então é capaz de se ligar em regiões inespecíficas então a gente tem que bloquear essa membrana com o que a gente fala que é a gente usa um leite mesmo em pó ou albumina a gente pode bloquear uma hora a temperatura ambiente overnight para fazer então com que diminua essas ligações específicas dos anticorpos em seguida então a gente vai adicionar incubar com o nosso anticorpo primário esse anticorpo ele pode ser incubado 4 graus overnight ou uma hora a temperatura ambiente já é suficiente para se ligar uma ou duas horas a temperatura ambiente tem a mesma efetividade então o anticorpo primário ele vai conseguir detectar nossa proteína alvo ali na nossa membrana a gente vai fazer lavagem em seguida a gente vai incubar com o nosso anticorpo secundário em seguida a gente vai fazer uma subsequente lavagem e por fim a gente vai fazer a detecção então da nossa proteína então esse sistema de detecção ele vai se ligar no nosso anticorpo secundário quais são as formas de detecção a gente tem como uma ideia central a gente tem aqui por exemplo uma enzima que a ideia é produzir um produto luminoso então a gente vai dar o substrato para produzir um produto luminoso a gente tem forma de detecção por quimio na essência então a gente tem por exemplo um anticorpo secundário já conjugado com essa enzima HRP que a gente faz essa detecção por equipamento ou com filme a gente tem substrato homogênico que tem o DAB que ele pode ser usado como cromógeno que ele pode ser usado com HRP ou fosfato da calina ele vai produzir um produto colorido na membrana porque ele se precipita e produz uma cor ou a gente pode ter uma detecção fluorescente que o anticorpo secundário ele emite então tem um fluoróforo que ele vai precisar então de equipamento para excitar esse fluoróforo e produzir um produto luminoso então a gente consegue dessa maneira detectar a nossa proteína alvo e ter as bandas que a gente já viu nas imagens anteriores específicas bom eu produzi consegui detectar a proteína alvo mas eu tenho que garantir que as amostras elas foram igualmente carregadas no gel e é sempre importante que a gente utilize controles positivos e controles negativos também no nosso Western Blood para garantir então o controle endógeno a gente utiliza por exemplo beta-quitina GAPDH e tubulina são as proteínas alvos mais utilizados na literatura tem outras diversas também mas é cada um indicado para um tipo de estudo então dependendo do seu estudo você tem que escolher muito bem elas porque a ideia da proteína endógena é que ela não varie entre as amostras então a gente tem aqui essa proteína de controle endógeno que ela não está variando de amostra para amostra e com isso a gente consegue fazer uma expressão normalizada então por exemplo eu tenho a proteína alvo que aqui ela nessa amostra aqui ela está diminuída a gente faz ela em relação ao nosso controle endógeno e por exemplo nessa amostra ela está aumentada a gente faz em relação ao nosso controle endógeno então a gente consegue ter uma expressão normalizada e ter um estado sendo quantitativo aqui controle positivo é interessante a gente usar para a gente ter certeza que nosso anticorpo está se o seu experimento está novo a gente consegue garantir que nosso anticorpo está reconhecendo a proteína de um controle positivo que você sabe que expressa aquela proteína alvo por exemplo em nosso controle negativo a gente como eu eu mencionei no slide a gente tem os risados celulares dos risados celulares nocaute então a gente consegue então garantir que a nossa amostra não está expressando aquela proteína alvo e que o nosso anticorpo realmente é específico para aquela proteína de interesse bom então você fez tudo e lá no final você fez a imunodetecção fez a expressão normalizada e deu tudo certo mas pode vir a ocorrer alguns problemas no decorrer do seu experimento e que você só vai se dar conta lá no final quando você fizer a detecção então pode ser que não apareça a banda nenhuma ou o sinal fique muito fraco e quais são os situais problemas que podem ter vir a acontecer pode ser que o anticorpo secundário ele não é compatível porque a gente tem sempre que se atentar qual a espécie hospedeira até que o nosso anticorpo primário ele foi feito então ali naquele exemplo que eu dei ele foi feito em camundongo então tem que se atentar e sempre usar um secundário produzido para anticamundongo a gente pode ter uma quantidade de proteína carregada no gel ou a quantidade de anticorpos que a gente utilizou insuficiente é sempre importante fazer uma titulação dos dois caso isso aconteça o anticorpo é sempre indicado pode ser que o tempo da incubação do anticorpo primário não foi tão eficiente talvez tenha que levar mais tempo a gente coloca overnight a 4 graus celsius é muito importante é observar na bula do produto a forma de armazenamento e fazer alíquotas do nosso produto né e não ficar descongelando e congelando o produto todo né como um todo a membrana não foi bloqueada o suficiente a proteína não foi transferida ou teve muita transferência acabou passando da membrana as proteínas hidrofóbicas são difíceis de transferir ou a amostra não expressa nossa proteína de interesse ou expressa muito pouco né difícil de detectar anticorpo não detecta proteína de interesse então é sempre importante saber o alvo que a gente quer né e estudar se o nosso anticorpo vai detectar aquela região específica da nossa proteína pode ser então que a gente lavou muita membrana ou a gente usou um usou muito aquela alíquota do anticorpo primário então eu fiquei descongelando e congelando muito e reutilizei o anticorpo primário pode ser que ele deixe de funcionar e o anticorpo secundário pode ser inibido pela azida de sódio ou o kit de detecção ele é antigo e o substrato está inativo ou também posso ter um resultado como esse que a gente tem com alto background muito fundo pode ser então que aconteça uma ligação não específica do anticorpo por uma alta concentração do lisado celular ou uma alta concentração do primário temperatura na incubação do primário pode estar muito alta o bloqueio da proteína pode estar incorreto pode ser que a membrana não seja mais indicada a proteína pode ser então degradada você não fez o preparo da amostra adequado a lavagem tem que lavar mais com o insuficiente ou pode ser também uma supra exposição do sinal você tem que diminuir o tempo de exposição do equipamento por exemplo e o leite ele pode conter antígenos alvo de biotina e pode ser incompatível com a avidina e steptividina que é um tipo de detecção LSD as manas difusas pode ser então excesso de proteína no gel também a gente tem outro exemplo aqui que como eu falei quando a gente transfere é importante evitar bolhas porque se as bolhas ficarem ela vai impedir então que a proteína seja transferida então aqui esse cantinho aqui pode ser um contato incompleto entre o gel e a membrana durante a transferência aqui ficaram bolhas no gel durante a transferência e esses pontos pretos aqui são poucas lavagens ou reagentes contaminados que estão agregando agregados de HRP ou é importante aqui reduzir o tempo de exposição quando a gente tem múltiplas bandas pode ser então que as linhas de celulares que a gente trabalha em diferentes passagens elas podem eventualmente mudar o perfil dessas expressões de proteínas ou a nossa amostra possui múltiplas formas modificadas em vivo como exemplo acetilação metilação fosfornação dentre outras a proteína da amostra ela foi digerida então a gente não fez devido preparo da amostra nos outros nervidores de fosfatase protease não fez no gelo e pode ser que possa ter sido degradado ou a concentração de anticorpo primário é muito alta então ele acaba fazendo uma ligação específica o anticorpo não foi purificado ou as bandas podem ser inespecíficas aqui eu trouxe de bandas ainda múltiplas inespecíficas eu trouxe um exemplo daquele anticorpo que a gente escolheu lá em cima aqui o indicado previsto para eles é uma proteína com peso de 38 quilodalps que é essa que está mais forte aqui no nosso Western Blood porém a gente consegue observar uma banda aqui com 60 quilodalps e eles colocam aqui na bula do produto que é possivelmente uma banda uma ligação não específica então às vezes a gente faz o blot e não se atenta a bula do produto então isso pode acontecer e está aqui previsto pelo fabricante que isso pode acontecer então aqui eu indicaria você escolher um outro anticorpo por exemplo ou assumir essa marcação se para você isso não interfere no seu produto no seu resultado e aqui só para finalizar um pouco de ética porque quando a gente tem as nossas figuras elas podem ser passíveis de violações éticas a gente pode manipular os resultados então aqui são algumas dicas de uma conduta ética melhor na pesquisa então quando a gente for fazer algum contraste não favorecer uma banda só a gente tem que fazer um contraste em todos os postos todos os postos que foram carregados se a gente for cortar uma imagem para publicar nosso paper a gente sinalizar que a gente cortou essa imagem a gente não fazer um ajuste de background na imagem a gente assumir o que aconteceu e não favorecer exatamente a nossa mostra cuidado excessivo no contraste quando a gente faz no equipamento então sempre tem um bom senso quando a gente for publicar nosso artigo a gente for publicar numa boa qualidade e aqui está um link onde a gente abre e oferece soluções para o blot nas diferentes etapas que eu falei aqui para vocês é isso muito obrigada e se tiver alguma dúvida aqui está meu e-mail e nossas redes sociais obrigada espero que vocês sejam aí ainda oi 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 dá uma atenção porque parece que quando acabo ele está desligado o pior que eu estava eu estava dando uma aula um dia assim a minha internet caiu eu fiquei meia hora falando sozinho é eu pensei nisso capaz mesmo é bem desagradável a experiência eu vou tentar ver se tem alguma pergunta aqui é acho que não teve perguntas pessoal foi claro me fiz entender alguma dúvida ficou claro Gabriela bem bacana tranquilo eu já vi paper trazendo o ponso como como controles não entendi não viu o paper o que trazendo o ponso o ponso ele amino black também amino black ele não sai ele fica na membrana eles utilizam também é uma forma de você falar que a proteína foi passada de todas elas igualmente mas ela não é específica igual um anticorpo ela vai corar as proteínas a gente não é tão específico para o nosso alvo ela só garante que todas elas foram passadas para a membrana de uma forma eficiente certo então o mais o mais confiável mesmo é usar os anticorpos os constitutivos né activos tetatubulina é depende do 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 eu 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 na verdade é uma etapa para a gente garantir a eficiência do blotting né para a gente garantir para o revisor que realmente foi transferida que todos eles também foram feitos de forma igual que às vezes quando a gente transfere pode favorecer um lado do que do outro não sei existe vários viés assim né da técnica é muito manual então são várias etapas é muito longo né são muitas etapas para a gente garantir que lá na frente funcione e dá muito erro na verdade eu no meu mestrado tive muitos problemas com blotting sem blotting e aprendi muito eu também duas perguntas aí duas perguntas como evitar a contaminação contaminação por que gente não me perdi aqui na pergunta alguém pode me ajudar contaminação quando estiver extraindo as proteínas nos tecidos né alguma coisa acho que nesse sentido aí é a ideia assim a gente sempre tentar fazer no ambiente menos mais estéreo possível né mas ali a ideia é a gente se é uma célula a gente vai estar num lugar fechado a gente vai tirar o sobrenadante vai usar o inibidor de proteases ali e a sua proteína o seu anticorpo ele vai você vai alisar tudo aquilo né vai sobrar a gente vai centrifugar depois vai sobrar praticamente só as proteínas então se tiver sei lá um micoplasma alguma coisa é difícil isso interferir depois na sua marcação porque a ideia é o anticorpo se ligar especificamente na sua proteína alvo né é tipo não é mais uma célula é íntegra a ideia é a gente lizar quebrar toda a célula e isso daí só as proteínas de dentro dela além do gel de coletamida também dá pra usar o gel de agarose ou tem alguma alteração no estado é não a composição do gel é diferente da agarose a malha então é a quilamida mesmo essa técnica foi descrita a gente teve um gel de amido se não me engano na história da técnica do S&B eles testaram quanto gel de amido se não me engano mas daí pra fazer toda essa etapa o gel de poletamida é o mais indicado por conta da sua qualidade da malha estrutura e tudo isso qual a melhor coloração para revelar a membrana como escolher é a gente tem alguns tipos depois que a gente está falando Andresa depois que a gente transfere e pra garantir que houve a transferência a gente tem é Ponsor Amino Black olha eu não vou não sei te dizer qual que é a melhor é eu sempre usei no laboratório Ponsor eu nunca usei Amino Black eu sei que existe tem umas outras também que eu não que eu não me recordo agora eu não sei te dizer qual a melhor a ideia é a mesma você forar eu não sei se a Mari ou a Gisele conhece outras se seria melhor ou não porque muito no laboratório também a gente tem uma limitação financeira também então a gente acaba utilizando o que está discutindo Gabi eu não entendi outra o que? ela falou qual a melhor coloração para revelar a membrana como escolher aí eu falei que a gente usou a gente usa o Ponsor não sei se o Amino Black é melhor ou não pra mim ah pro controle de transferência é pra mim são iguais tem que desmentir porque você tira depois você pode tirar depois é o Ponsor a gente usava que a gente consegue reutilizar a membrana não interfere daí depende do seu foco por exemplo se fosse só usar como uma forma de apresentar um paper por exemplo você poderia usar o Amino Black e usar como resultado ele não vai sair da membrana agora se a sua ideia é reutilizar a membrana a gente usava com o Ponsor e esse Ponsor ele acaba saindo da membrana essa técnica pode ser utilizada para análise de contaminação viral de amostras de superfícies é superfícies bom a gente consegue detectar a presença de vírus ou bactérias se a gente tiver um anticorpo específico pra isso mas eu acho difícil superfícies porque a gente teria que usar pouca quantidade da amostra e a ideia do Estenblot é a gente ter no mínimo 20 microgramas então eu acho difícil não sei Mari eu nunca vi sobre isso porque eu acho que a quantidade de amostra é muito pequena não sei o que você quiser e acha não dá não dá que é muito pouco na verdade assim até a gente nem olha 20 microgramas de proteína você tem que ser um herói pra conseguir fazer um Western viu porque no mínimo são 50 aham ah 30 já dá mas 50 é herói herói depende da proteína não aparece nada só se for beta-actina é beta-actina sempre aparece é Sheila acho difícil a gente precisa de uma grande quantidade de proteína né então superfície teria que ter muito acho que não seria viável assim eu nunca vi de nada ah deixa eu falar uma coisa aqui só de curiosidade na verdade a primeira publicação de Western Blocking que foi do Tolbin foi um dos inventores são dois né foram três né mas na verdade ele é atribuído a dois pesquisadores ou de 79 não foi 81 nossa eu jurava que é 81 depois do Burnett que é de que é 81 se eu não me engano mas é 79 obrigada como funciona a situação dessas proteínas para utilizarem cromatografia não sei responder isso Gi Mari que cromatografia 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 ah extração o método de extração pode ser o mesmo só não pode aí depende do tipo de é o problema da cromatografia é que você não vai poder ter como fala desnaturar a proteína dependendo do seu objetivo às vezes você não pode desnaturar que no caso do Western a gente faz isso a gente desnatura a proteína e para cromatografia você tem que ter esse cuidado por isso que às vezes quem trabalha com purificação de proteínas né e faz muita cromatografia o pessoal às vezes enlouquece porque você está lá no meio da sua purificação e perde a proteína justamente porque ela é de natura é então está perguntando sobre cromatografia líquida né depende um pouco de qual tipo porque você pode ter uma cromatografia líquida que vai separar proteína por tamanho né pode ser por carga então vai ser importante tanto o pH quanto a quantidade de sal que tem nessa amostra né porque ela vai se for essa hidrofiônica a proteína vai grudar ou não na resina né dependendo da carga total que ela tenha e ainda tem hidrofóbica oi? hidrofóbica e a hidrofóbica é isso que vai separar por hidrofobicidade então o método de às vezes de extração ele tem que levar em conta qual é o tipo de cromatografia líquida que você vai usar depois e tem específica ainda tem as que são específicas por um ligante né mas todas elas em princípio você tem que ter proteína intacta isso obrigada pessoal alguma dúvida mais? pergunta na verdade acho que acabou obrigada Gabi imagina obrigada a vocês mais uma vez obrigada a todo mundo que ficou aí me ouvindo obrigada Diego pela oportunidade Mari Gisele pelo convite também obrigada aqueles que aguentaram até o final e eles também eu que agradeço a Gabi a Carol a professora Marimélia a professora Gisele pela parceria aí pela disponibilidade pelas colaborações estão sendo excelentes hoje eu peço já tivemos um público maior né o pessoal acho que conseguiu entrar aí sem problemas como vemos na próxima até a próxima até quinta né é quinta eu vou até eu vou mandar no e-mail depois o cronograma das aulas tá certo mas beleza eu vou pegar agora o nome do pessoal aqui para fazer o controle da frequência ah tá bom tá bom tchau pessoal boa noite tchau pessoal boa noite tchau 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 tchau